Quero mandar meus votos de parabéns e o desejo que Deus continue a abençoar vocês por esses 20 anos aí em Alvalade, povo amado do CCVA. Quero dizer que aprendi muito com vocês, aprendi que o trabalho a Deus e de Deus tem que ser feito com excelência e essa é a marca que vocês imprimem em tudo quanto fazem. Eu guardo no coração com muita saudade o tempo em que aí estive, eu e a minha casa fomos recebidos com todo carinho e quero dizer que vocês fizeram, fazem e farão sempre um trabalho com excelência. Eu costumo dizer que se não for para fazer algo bem feito, então não contem com o pessoal do CCVA. Este é o testemunho de vocês, um testemunho que condiz com a gloriosa cruz de Cristo e a mensagem do Evangelho. Deixo aqui meu abraço saudoso e afetivo fraterno ao meu amado pastor João Cardoso, nosso amigo, e sua casa e os pastores todos com quem convivi e passei bons tempos da minha vida. Obrigado por tudo, obrigado por serem quem são, continuem fazendo esse trabalho belíssimo que tem feito em Portugal e não só. Um beijo grande meu e da minha casa.